Ele vai pra cima, ele estava na segunda colocação, ele está em terceiro agora Na segunda está o Celso com 17-5-4-4, a Thaís, o primeiro bate-vãozinho 16-8-5-6, a Bíblica, o Flávio e a Tápio, a Pé Coelho que entra a mamonha E ele vai pra cima agora, que é o Celso que está vendo e agora Vamos ver pra dentro, João, depois desse vai pra o João 17-8-4-9, um abraço ao pessoal da House Criativa, Aline Gonzalez com a gente aí